Música Mas não está livre de ter que ainda viver num mundo caído, já sendo um cidadão da Nova Jerusalém. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós anseia pelo mundo vindouro, pela Nova Jerusalém. E aí eu sonho com isso, mas acordo, abro os olhos e enxergo o quê? O mundo dominado pelo mal, pelo pecado, a carnificina do pecado ali na rua, o tempo todo, gritante aos meus olhos. Só um crente alienado consegue viver bobo alegre, porque todo crente verdadeiro chora. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, Jesus disse. Quem entende a situação do nosso mundo não consegue ser alienado, não consegue ser bobo alegre. Ele vai chorar, por seus próprios pecados, por suas próprias tentações. Coisa terrível é nós percebermos, irmãos, já devíamos ter vencido tantos pecados há tanto tempo. Eles estão lá todo dia batendo de novo na nossa porta. Já devíamos ter superado a maledicência, a fofoca, a inveja, a mentira, sensualidade. Eles estão lá todo dia batendo na nossa porta. Isso causa sofrimento em quem é crente verdadeiro. Quem não é, não está nem aí. Bola para frente, segue a vida. Mas quem sabe, quem compreende a santidade de Deus, dos seus próprios pecados, chora. Sim, o Evangelho é doce, mas também é amargo. Também tem esse lado do amargor que nunca sai. Que fica até o fim. Até que nosso corpo seja redimido. Até que nós entremos pelos portais da nova terra e do novo céu. Música 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 Música